Salve, salve, hein? Olha nós de volta aí, mais um conteúdo E olha lá, tá pra ver na placa ali o nome da cidade, ó Lagedo do Tambocal Aliás, eu tô falando cidade, mas não sei se é cidade, eu creio que não seja Mas é mais uma que vamos estar descobrindo aí, já já, daqui a pouco Ó, já tem um posto de combustível logo à frente, ó É, passou em cidade, que é grande, hein, a cidade Aqui, galera, estamos na BA 250, hein? E no sentido a Maracás aí, viu? Vamos estar indo no sentido a Maracás Cidade ou povoado? Fica do lado direito ali, ó Galera, estamos chegando em Maracás, hein? Chegando na cidade de Maracás, olha ali Animal solto ali do lado da BA Vamos estar chegando em Maracás ali, vamos acessar Eu falei até aí que era 126, mas não é, é 026 É BA 026 Ela é uma mistura, né? Que se eu não me engano eu já vi no Google Maps Seja bem-vindo a Maracás, cidade das flores Ela é 026, uma mistura com 030 Mas é isso aí, chegando em Maracás, ó Cidade das flores Olha lá, o negócio das flores, ó O cantinho das flores O chalé das flores, na verdade, tá escrito Aqueles típicos paralelepípedos, né? Olha aí, ó Regrejando imponente ali, ó Não sabemos Não sabemos o que aconteceu ali, viu? Deve estar tendo alguma comemoração ali Algumas apresentações Algumas apresentações ali, ó Bem na praça Algo relacionado Alguma data comemorativa da cidade Eles fazem isso daí Uma tradição deles Dia das bruxas, sei lá Não sei, né? Bom, fica em off aí, né? Fica a pergunta aí Se alguém aqui de... Da cidade de Maracás acompanhar esse conteúdo aí E tiver uma explicação aí Olha aí, tem bastante gente, hein? A gente agradece Bastante, bastante Já passamos aqui da cidade de Maracás A prefeitura ali do lado direito Aí, galera, agora nós vai... Tá acessando ali, ó A 026 Se você ir reto aqui, ó Você vai sair lá na... Na BR-116 Novamente ali Já pegar lá perto de Milagres Olha lá pra frente Tá chovendo, hein? Aparentemente, ó Atenção Vem na descida de serra É... Se for reto ali Onde nós estávamos vindo, né? No sentido que nós estávamos vindo Você vai sair lá na BR-116 Aí você vai ir pra Milagre E de Milagre vai ir pra Iaçu É uma rota também Que se eu quisesse estar seguindo É... Tá certo pra ir por lá Só que fica... Um pouco mais longe por lá Então eu vou preferir ir por aqui Eu vou estar até pegando Um trechinho de estrada de chão Mas aí a gente já sai bem... Bem mais próximo de queimadinhas lá Eu vou fazer um trechinho de estrada de chão Olha lá... Olha lá... Olha lá... Nesse trecho aqui não é nem muito legal, hein? Pegar chuva no trechão de serra aí Temos até um vídeo aí já gravado aqui nesse trecho Passando aqui Alguns trechinhos nós mostramos aí Esse aqui é a A0... ABA 026 E no sentido a pé de serra, né? Sentido abrumado também aí Sentido Iramaya Primeiro Iramaya Iramaya nós vamos estar saindo Exatamente aí 29km Vamos estar saindo à direita E vamos estar acessando Um trechinho de estrada de chão aí Pelo menos na última vez que passamos lá Não era tão ruim, né? Era um trechinho que dava pra andar de boa Então vamos ver Como é que vai estar E aí a gente já sai Em Iramaya e de Iramaya A gente pega o asfalto novamente Já sai lá Já próximo de queimadinha já E aí já fica bem próximo do nosso Destino final aí Tem até umas áreas bem mais inclinadas Mas a partir daqui já começa Vamos sempre estar testando os freios Que é um trecho descendo Exatamente descendo a serra, né? Só descendo Só descendo, ó Só montanha abaixo, hein? Mantendo uma boa distância Do veículo da frente O veículo que está vindo ali atrás também Mantendo uma boa distância O que não é legal É o que o rapaz está fazendo ali à frente Andando meio Andando um pouco próximo do caminhão Esse trechão de serra aqui É bom manter uma boa distância Principalmente dos caminhãozão, ó Chega no trechão de subida aí Dá aquela caída, né? Na velocidade Vai bem devagarinho Não tem área Não tem aquela faixa adicional Vai só na pegadinha dele, ó Não tem acostamento E o que tem é essas valetonas Do outro lado, ó Só trechão de serra, hein? Já dá pra ver a rodovia Do outro lado lá, ó Lá do direito Onde tem umas casinhas lá Do lado direito Já onde nós vamos estar passando Aqui um pouquinho aí Nem precisa acelerar, hein? Trechinho de descida aqui Só colocar o carro Uma quinta Deixar ele descer no freio motor E atento no freio, hein? Mais um trechão, ó PA026 E no sentido Airamaya PA026 Eu vi uma BA saindo ali Eu, na minha impressão Era pra mim ter saído a livro Pelo que eu tava imaginando, né? Mas o GPS indicou a sair lá no Lá dentro da cidade de Maracais Mas o que eu tava imaginando Era sair naquele Naquela Naquele acesso ali, ó Depois eu vou tá dando Uma pesquisada Pra mim ver Se ele tá atualizado a Deus Porque eu imaginava Sair ali, ó Naquela Naquela saída E não no fundo de Maracais Igualmente nós saímos ali Olha, mais um longo trecho aí, ó E essa parte aqui é a final, né? Parte final dela aqui já Descendo Logo ali já tá Polvoado de pé de serra Os guerreiros que tá subindo aí No sentido contrário Boa sorte Que é um longo trecho, hein? O que é um longo trecho, hein? Polvoado de pé de serra Nem precisa Perguntar o porquê, né? De pé de serra Porque, ó lá Do lado Vamos pra aquela Poda ali, né? Que Não rolou na descida Mas agora As condições favoráveis É isso aí, galera Vamos tá virando A direita aqui, ó Saindo da BA026 Aqui seguindo o repo Vai lá pra Contendas do Sem Corar E agora Vamos tá encarando Um trechinho de terra Que não é muito legal Mas é o que tá tendo Pro momento Esse trechinho aqui Vai até a cidade de De Iramaia E lá de Iramaia pra lá A gente pega Osfalto já, né? Já pegamos osfalto Aí a gente vê Como que tá as condições lá Se estiver suave A gente chega mais rápido, né? Mas provavelmente O asfalto lá é de pouco Então é isso aí Vamos dar pausa aqui Porque aquilo fica muito legal Pra filmar Mas vai ser um trechinho Um pouco longo aí Nessa pegadinha aqui, ó Estrada de chão batido Galera, depois de alguns KM aí Deixa eu ver quanto tá o etanol Aqui, R$4,70, hein? Cê tá doido, hein? Vamos abastecer nesse Ou vamos no próximo lá? É lá pra frente O que tu acha, Larissa? Vamos ter apertado pra mim já? Sim Então vamos abastecer já aqui Aí nós já abastece Já nem para Vire levemente à esquerda É, pessoal Nós voltamos daqui a pouco Saindo do posto ali Já paramos ali Já completar o tanque E aqui nós estamos chegando Essa cidadezinha aqui É uma cidadezinha chamada de Iramaia Cidade de Iramaia, Bahia Teve uma galera Já são dois ou três Que comentou nos vídeos aí De uma viagem minha anterior Falando que era aqui da cidade de Iramaia Mas morava em São Paulo, né? Mas é conterrâneo aqui da cidade de Iramaia Sempre legal, né? Quando pessoas acompanham aí, né? Geralmente quando eles acompanham os vídeos da cidade deles assim É porque está pesquisando algo sobre a cidade E aí acaba encontrando nossos conteúdos, né? Que a gente passou aqui e gravou Então seja bem-vindo aí A carona Leônia 3 da BR Aqui aqueles paralelepípedas aí Faz aqueles barulhos Até filmei um trechinho ali naquela Na estrada de De chão batido ali Que não está ruim Mas tem bastante pedra Aqueles cascalhos ali, né? Que jogam Na estrada Só que Vou acabar deixando só aquele trechinho ali de De música Talvez Porque Por causa da barulheira, né? Barulheira não dava nem pra você estar Fazendo uma narração no vídeo aí Então provavelmente Eu vou ter deixado Só música Mas é aquela pegada aí Faça a curva acentuada A direita A direita A direita A direita Santa Antônia Querido se hospedar aqui em Gamaya A pracinha Passamos ali frente da igreja Agora a pracinha E essa aqui Marca BA 407 Carinha férrea Olha lá O nome Eu amo Iramaya O pessoal coloca Na entrada Da cidade Então é isso aí Galera Agora Esse trecho aqui Já é asfalto Tempão Tá fechado Ali pra frente Tomara que não pegamos Chuva Esse trajetinho aqui Apesar de que é asfalto Mas não é legal pegar chuva Já iniciando aí Trechão de montanha Já estamos aí Nos quilômetros finais Da nossa viagem Deus sempre nos guiando Primeiramente Aqui nós vamos sair Com voadozinho de queimadinhas E lá nós vamos ter que atravessar uma balsa Para poder estar indo aí Para o nosso destino final Que é O voado de terra boa E aqui escurece bem cedo Quase finalzinho da viagem Um trechinho de chuva Aqui entre Iramaya E a cidade Eu estou voado De queimadinhas Andando aí na manhinha Espador aí Aqui é o entroncamento Lado Esquerdo ali Vai pra Iramaya Pra Taipê Aqui nós vamos Aqui sentido Ó Márcio Nílio Souza Iaçu Se você seguir lá reto Aqui também Você vai Sair lá na BR-116 Também né Ó lá Pelo jeito Caiu uma árvore Bem grande ali Bem em feita a rodovia Foi forte pra aqui o vento Foi ali ó Olha só o cavalo Pra dentro da pista Mas aqui não Tem que pegar a garota Caiu e vai dar Tá no meio da pista Aí ó Vento E a cara A BR tá favorável Aqui é o povoadinho De Bandeira de Melo Onde fica Aquela barragem Que até tem um vídeo No canal aí Mostrando ela Cidade de Queimadinhas Cidade não né Olha eu Olha eu Falando cidade É Distrito de Marcionilho de Souza Queimadinhas É Chegando embaixo De chuva Graças a Deus Boa tarde Olha boa noite já né Ah é de tarde ainda Que o sol já se põe Com a da chuva Né Ai meninas Esse rio não tá cheio Não Ai meninas Ai misericórdia Oi boa noite Oi boa tarde Tá claro ainda né Boa noite já Eita meu Deus Não tem que fazer nada aqui não Amarrar Nada não Não é pra frente ou que tá bom Tá bom Pedro Tá bom filho aí Tá bom filho aí Pode ir mais Pode ir mais Pode ir mais Pode ir mais Tá bom Tá bom Galera Vou contar pra vocês perceberem aí Obrigada meu Deus Chegamos Pegamos chuva No finalzinho da viagem Bom Mas graças a Deus Olha lá Minha velhinha está ali Pra nos receber Independente de ter luz Ou não ter É importante Chegar e ver ela Que alegria em ver ela bem Meu Deus do céu Ela é em pé Meu Deus Imagina que no caminho também Choveu Ah por isso que tem tanto vento Dona Ivone Que acabou a força Acabou tudo Minha velhinha É que eu já tirei o chinelo Ali que eu fiz o martinho Eita Dona Ivone Eita meu amor Boa noite Boa noite Eu estou bem Graças a Deus Vai lá abraçar seu filhão É o que meu filho Tá vendo lá ele Que chegou em casa Filho Graças a Deus Chegou Graças a Deus Eu estou viva E vocês Amém Graças a Deus Isso Cadê meu pequenininho Vai desce por lá Vai neném Desce Desce por lá Ih babou Meu bem Amém Amém Gostoso Poxa Não espira Marinho Obrigada Graças a Deus Chegamos Vamos 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 Chegamos Boa 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 Obrigado.